Me estruturou pra ser quem eu sou hoje, entendeu? O ano de 2009. Por quê, cara? Eu digo isso, porque, meu, eu me vi sem o meu ensino médio, tentando a prova pela terceira vez, e aquelas vozes daquela galera te desestimulando. Até falei no começo, pô, tem muita gente pra te desestimular. É o que mais tem, é. Cara, e tia, e essa parada vem da sua família, vem das pessoas próximas, tipo assim, olha... Nessa prova aí, só passa quem é filho de fulano de tal. É só quem é filho antes. Já ouviu isso, com certeza, cara. Várias coisas. Várias. É só fechado. É só filho não sei o que, cara. Você é filho de São Paulo Pedreiro, cara. Da Dona Maria. Pô, a galera, às vezes, da igreja chegar e falar assim, poxa, você tá tentando pra segunda, pra terceira vez. É, de repente, isso aí não é que Deus quer pra você.